Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Gente, primeiramente muito obrigada por estarem aqui, viu? Agradeço de coração a presença de cada um de vocês, seja muito bem-vindo. Se você tá chegando agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula. E eu sou a Paula Lopes e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Gente, eu tô começando aqui hoje um vídeo um pouco diferente pra tentar te mostrar aqui como é que tá, ó. Tá um dia maravilhoso, uma chuvinha tão abençoada. Sabe aquele dia bom da gente caprichar? Caprichar no almoço, assim, fazer com mais calma, fazer aquela comidinha fresca e agradável pra todo mundo? Vamos fazer hoje? Então vamos lá. E junto com essa chuva que tá caindo ali fora, chegou assim, sabe quando dá aquela refrescada? Não que esteja frio, mas tá bem fresquinho. Então hoje eu escolhi uma comida aqui que pra mim é muito, eu acho que é comida do conforto, sabe? Eu vou fazer um bife a rolê, gente. E eu sei também que não é segredo pra ninguém, que cada um tem o seu modo de preparo. Mas hoje eu vim trazer pra você como que eu espeto ele. Por quê? Porque pra mim é da série, que quando eu descobri, eu falei como que eu não pensei nisso antes. A história desse bife é o seguinte, no tempo lá do restaurante, né, mais uma vez falando disso, a gente montando o cardápio pro dia seguinte, uma funcionária falou, vamos fazer bife a rolê? Falei, gente, eu tenho uma preguiça de fazer aquele bife porque você fica enfiando palitinho de dente daqui e dali, depois tem que tirar tudo, corre o risco de esquecer, mas eu gosto bastante. E ela falou que palitinho de dente é no palito de churrasco que a gente faz, é no palito de espetinho. Nunca mais eu fiquei espetando palito de dente no bife a rolê. E de repente você não conhece essa técnica e eu vim dividir com você. Então aqui ó, eu tenho meus bifes, eu já temperei com sal, alho e pimenta do reino, já dei uma batida nele na tábua, tá bom? Não deixei ele muito grande, gente, ó, isso aqui é pimenta do reino, tá? Não deixei ele muito grande porque pensa num negócio que vai render, né? Então aqui eu tenho bife, o recheio é da sua escolha, aqui eu tenho bacon, o meu já tá fatiado, então eu vou pôr o bacon, aqui, calabresa, gente, eu mexo tanto, né, filmando, segurando aqui, eu mexo demais, às vezes eu vou assistir, depois eu falo, meu Deus do céu, chega da tontura. A cenoura, a vagem, caprichar um pouquinho mais na vagem aqui e minha mão tá passando na frente de vocês. E agora, gente, só vou enrolando até o final, tá? Vou fazer isso com todos eles e já volto. Olha, todos eles enrolados já, até as rebarbinhas, ó, sabe aqueles pedacinhos menores? Eu enrolei também. A minha carne aqui é o patinho da paleta, mas você pode tá fazendo com o colchão mole, com o colchão mole, aliás, é ótimo porque ele tem a peça maior, né? A minha patinho da paleta, mas você vai fazer com a carne que você quiser. Gente, e agora não tem segredo, eu tenho aqui meus palitinhos, eu já molhei previamente, né, como pede a embalagem e eu vou pôr mais que um. A gente, como os meus vegetais aqui, ó, eu não te falei antes, mas eles estão crus, tá tudo cru, gente, porque vai na pressão ainda e eu não quero, ele mole demais, não. Então agora eu só vou espetar esses bifes, eu coloco às vezes até dois, sabe? Um lá e outro aqui, fugindo dos vegetais, porque senão vai quebrar o meu palito. Vou tentar encaixar o celular aqui em algum lugar pra poder te mostrar isso mais certinho. Gente, eu coloquei vocês na minha cestinha de alho, será que vai dar certo? Vamos ver. Ó, então aqui, tô perdida agora, não sei nem pra onde que eu orro. Aqui, ó, eu pego o palitinho e vou encaixar aqui, olha, ele vai facilmente. E do outro lado eu venho com o outro e fecho aqui. Ó, a gente vai fugindo dos vegetais, tá? Pra não... E aqui foi o suficiente pra fechar o meu bife. E nesse mesmo palito eu vou colocando os outros. Aqui eu já coloquei um fio de óleo pra aquecer. Tem gente que faz ele direto no molho, né? Eu gosto de dar uma selada, gente, até porque eu quero usar a borra da panela pra poder fazer o meu molho. Então, vamos lá. Meu óleo já tá aquecendo, ó. Agora, com cuidado, tá, gente? O certo seria eu fazer isso com as duas mãos, né? Com cuidado, eu trago pra panela pra selar meus bifes. Só dar uma selada. Ó, tá vendo? Nem vou selar demais. Então eu vou selar os outros. Já comecei ali a preparar as coisas que eu vou usar pro meu molho, que hoje eu vou usar molho de pacotinho mesmo. Mas então eu vou selar aqui. Eu selo ele mais porque eu quero a borrinha da panela. Olha lá, eles já estão selados. Eu até desliguei o fogo aqui pra poder conversar com você. Agora aqui, gente, eu vou até fazer o meu molho aqui quietinha, que é um molho comum que eu vou fazer, tá? Lembra que sobrou aquela calabresa lá, ó? Eu não posso congelar de volta porque ela já estava congelada. Então eu vou aproveitar ela aqui no molho. Vou pôr um pouquinho de cebola, uma pitadinha de açúcar, o alho e molho mesmo. Então vou fazer meu molho aqui. Olha, só agreguei tudo. Cuidado com o sal, viu, gente? Mas tempero aqui é muito a gosto. Você pode pôr orégano, você vai pôr o que você quiser. Eu só agreguei mesmo as coisas ali. Não vou deixar apurar esse molho aqui. Aqueles vegetais que sobraram... O fogão tá todo respingado, claro, né? Acabei de fazer a fritura do bife. Aqueles vegetais que sobraram eu vou pôr pra cozinhar junto. Aqui eu já deixei no jeito, ó, a minha panela de pressão. Eu vou pôr o molho aqui dentro, ajeitar os bifes e volto pra gente finalizar esses bifes aqui. Tudo aqui dentro, olha, o molho ele não cobriu o bife, mas não tem problema porque o vapor vai espalhar ele, tá? E agora, gente, vou tapar minha panela aqui e deixar de 8 a 10 minutinhos. Não precisa demais porque meu bife tá mole. Então de 8 a 10 minutos vai tá pronto o nosso bife a rolê. Isso aqui com angozinho, com purê de batata, com macarrão, alho e óleo, tudo de bom, né? Hoje aqui vai ser com arroz e feijão mesmo. O meu arroz já tá prontinho ali, acabou de sair. Aqui também acabei de abrir o meu feijão só pra temperar. E vamos aqui terminar o nosso almoço. Tá prontinho o nosso bife, gente. Deixei cozinhando 8 minutos na panela em fogo médio. Acabei de abrir, ó, eu nem mexi ainda, tá vendo? Os vegetais ainda estão por cima. E agora só vou tirar do palito com a ajuda de um garfo ou de uma faquinha com cuidado. Embaçou. E já venho te oferecer se você quer almoçar com a gente, tá bom? Tá pronto, gente, ó. Super fácil. Estão inteirinhos ali. E esse caldo, gente, depois se sobra pra você fazer um pirãozinho, fica também sensacional, viu? Bom, eu disse que ia te chamar pra almoçar com a gente, né? Se tá servido, tá prontinho o nosso almoço aqui, ó. Arroz branco, feito agora. Feijãozinho do caldo grosso recém cozido. O nosso bife. E uma saladinha de repor bem azeda aqui. Limão é vida, né? Mas hoje tá com vinagre mesmo. Ô, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha ficado mais fácil aí pra você fazer o seu bife a rolê. Muito obrigada por estar aqui. Bom apetite e até o próximo. Música 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 Obrigado.